Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, estou eu e o vovô Tunico. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer vocês de coração, vocês que são inscritos no canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, quero convidar vocês que ainda não se inscreveram, se for da vontade de vocês, venha fazer parte da nossa família, né vovô? É isso aí. A nossa família que cada dia que passa está crescendo, graças a Deus, vou pedir muito para vocês, não esqueçam de dar o joinha, de curtir, vocês que estão gostando do nosso conteúdo, na hora que entra no vídeo, já dá o joinha para não se esquecer, é assim que eu faço com meus amigos, os vídeos que eu assisto, quando eu entro já dou joinha, para não colher o risco da gente se esquecer, se a gente deixar para depois acaba se esquecendo, e o joinha é muito importante também, vou deixar aí o link do meu Instagram, para vocês ir lá me seguir, vocês que gostarem de mim, que gostarem do nosso conteúdo também, lá eu falo um pouco da nossa vida, faço algumas propagandas do canal também, é maravilhoso lá também, para quem gosta de ir no Instagram, para quem tem Instagram, e quero falar para vocês também, que estou deixando o WhatsApp, pessoal, meu WhatsApp está aí, para vocês entrar em contato com a gente, para a gente conversar, colocar vocês nos grupos de transmissão, nos grupos de orações, para nós estar adicionando, né? É, para nós estar adicionando, vocês me adicionam e eu salvo o número de vocês e coloco, e pessoal, eu respondo todo mundo, sou eu mesma que respondo, às vezes eu demoro um pouco, porque é muita gente, né? Sim, muita gente. É muita gente, muita gente do canal, muita gente, os outros amigos do outro trabalho também, muitos amigos também, então não dá para ficar respondendo logo em seguida, mas eu respondo todo mundo, e se eu demorar, vocês insistem, se acontecer de alguém clicar e não responder, às vezes não sou eu, gente, porque lá em casa, é uma casa que é cheia, né? Mãe, tem muita gente lá em casa. Lá em casa tem muita gente, tem muito entra e sai, tem as crianças também, às vezes por mais que a gente cuida, às vezes a gente descuida um pouquinho o celular e criança, né? Adoram celular. Essa nova geração não pode ver um celular dentro do sopa, que pega mesmo, e malina, né? Que nem a gente fala aqui, né? Aí acaba abrindo ali e às vezes as pessoas falam, não, a Jaque visualizou e não me respondeu. Quando acontece isso, pessoal, não sou eu, vocês vão me perdoando. Também quero pedir perdão para vocês da legenda, muita gente ali, né? Reclamou da legenda. Gente, quando encontro essas legendas, sou eu mesma. Eu tenho uma equipe de voluntário que sempre me ajuda, ajuda a editar, edita comigo, é a parte da tecnologia, eu faço a interpretação, né? E eles fazem essa parte, mas como é faculdade, tempo de prova, a maioria são jovens, né? As pessoas que nós ajudam, a nossa equipe, uma equipe de jovens estudantes, né? Que ainda estudam, então chega tempo de faculdade, tem o trabalho deles, muita correria, aí eu acabo, né? Assumindo ali, quando eu assumo, eu sou meio atrapalhada. Acho que as pessoas que me conhecem já sabem que eu sou meio atrapalhada com tecnologia. Então, pessoal, se der algum erro, vocês vão desculpando a gente aí, né? É, vocês desculpem aí e comentam, né? Fala assim, mandando os parabéns, vai que um dia eu acerto, não é mesmo se eu for acertar. Eu estou treinando. Daqui para o final do ano... Mas nós vamos melhorar cada vez mais, sim. Daqui para o final do ano eu vou aprender. Aí, então, aconteceu algumas vezes, tá? Vocês me perdoem, gente. A gente brinca, né? Rir, mas a gente sabe que é sério, que a gente leva muito a sério e que vocês também levam muito a sério o nosso trabalho. E graças a Deus, né? Nosso trabalho é de ajudar os espíritos que estão precisando, que esse é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso objetivo, ajudar as pessoas, as famílias e ajudar a libertar esses espíritos que estão ficando, né? Ficando aí na escuridão, esquecido, que na hora da partida muitos não acreditaram que tinham desencarnado e acabaram ficando, ficaram por algum motivo e nós estamos indo, né? Ajudando e muitas outras pessoas, né? Estão aí também ajudando, graças a Deus. Quem tiver o dão, ó, sinta-se apoiado. Quem tiver seu chamado, sinta-se apoiado por nós também, né, vovô? É isso aí. Então é isso, né? Então vamos lá. Então vamos lá para a nossa investigação agora. Isso, vamos lá. Nós viemos aqui fazer essa investigação. Já tem bastante tempo que uma moça pediu para a gente, né? Não foi a família da pessoa que aconteceu isso, foi uma amiga. Essa amiga pediu muito para a gente fazer essa investigação, para a gente encaminhar esse espírito, né? Encaminhar o espírito da amiga dela, porque essa amiga dela, né? Esse espírito pede muito para ela, pede ajuda direto. E o que foi que aconteceu com essa moça? Ela marcou o encontro por aplicativo com o rapaz. Não tem muito tempo, gente, que aconteceu isso. Eu estou aqui no interior, numa cidadezinha aqui no interior e o que que aconteceu? Ela marcou o encontro com o rapaz por um aplicativo. Ela não conhecia o rapaz e nem o rapaz conhecia ela. Eles começaram o namoro ali por aplicativo, trocaram o telefone, ficaram conversando por WhatsApp e marcaram esse encontro. Nesse encontro, eles iriam jantar, iriam comer um lanche, né? Iriam tomar uma cervejinha, que diz que ela falou para ele que bebia e ele também diz que bebia. Aí eles marcaram e ela falou, não, vou, mas vou levar uma amiga junto. Isso, né? Para se prevenir. Acho que ela já pensava em como se prevenir, né? Já era orientada sobre isso. E aí o que que aconteceu? O que essa moça estava me contando, né? Que pediu a investigação. Que ela foi junto. A amiga ligou para ela e falou, não amiga, vamos lá. Eu conheci o cara lá, eu já estou namorando com ele, aquele rapaz que eu te falei, tá lá? Vamos lá se encontrar e nós vamos tomar, vamos tomar uma cerveja, vamos comer um espetinho. Essas coisas que todo mundo gosta de fazer, que é muito normal. E aí elas foram, né? Foram os três, eles marcaram de encontrar com ele num local lá e ele foi nesse barzinho lá e aí começaram a beber, comer e o que que aconteceu? A moça que marcou o encontro já estava se sentindo segura e falou para a amiga, não, pode ir. Eu já estou bem, pode ir embora, vou ficar com ele, ele me convidou para ir para a casa dele e nós vamos ficar junto e você está dispensada. Aí ela foi embora. Quando foi no outro dia, ela não ligou mais, né? Não viu mais contato da amiga, ela ouviu, né? Já ouviu logo cedo os comunicados, já viu no jornal, já viu a televisão, já estava passando em vários locais que tinha achado o corpo de uma moça. Aqui nesse lugar aqui, aqui é uma estrada, passa uma estrada aqui, já bem fora da cidade e aqui nesse lugar tinha encontrado o corpo de uma moça. E ela lembrou da amiga, quando ligou a amiga que não atendeu. Aí a família da amiga entrou em contato com ela contando que o corpo que tinha encontrado era dessa moça, tinha encontrado aqui e tinham feito tanta crueldade que eles demoraram para acreditar que o ser humano tivesse feito uma coisa tão grave como fez com essa moça. Ele trouxe ela até uma altura, não sabe-se como, e aí ele acabou amarrando, gente, amarrando ela na moto e acabou arrastando. Ele arrastou um pedaço de mais de dois quilômetros. Ele arrastou o corpo, não se sabe se é o corpo ou se ela ainda estava viva. Foi encontrado aqui. Ele arrastou o corpo e jogou aqui. E era de noite, né? E aqui já bem fora da cidade, ninguém viu. No outro dia eles viram aquele... o trilheiro e seguiram. As pessoas que iam passando achou muito estranho aquele movimento na terra seca. Aí seguiram, quando chegaram aqui, encontraram ela e ela pediu para a gente, essa moça que nos convidou, né? A gente tem muito tempo que ela pediu essa investigação, era uma dessas que estava aí para ser feita, mas por falta de tempo, né? Também acho que já tem o quê? 8 meses que ela pediu essa investigação. Agora deu certo, né? Aqui para o interior, a gente saiu de tardinha, já chegamos, já é tarde da noite, mas é o jeito, né? Se a gente não fizer assim, a gente não faz. Então, eu já estou aqui com o K2. Eu não vou nem entrar muito lá dentro, né? Vocês mesmos pedem, né? Para eu não entrar. Eu não vou nem entrar muito lá dentro. Eu já estou encontrando o final aqui, ó. E o corpo foi encontrado aqui. Ela está ali, gente. Ela está ali, porque ela não quer aparecer. Eu comei ela para vir e falei, vamos embora lá. Ela não está querendo aparecer, né? Porque tem vergonha. Nossa, meu Deus, dá para ver, ó. Os amassados que tem ali, ó. Porque não é um caso que aconteceu muito tempo, né? Então, nós vamos fazer o Spirit Box para nós ver que a gente consegue, né? Ajudar ela. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que ainda não é inscrito no canal, se for da sua vontade, se inscreve para dar uma força para a gente. Com licença, estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Não quero confrontar, estou em missão de paz. Se tiver algum espírito aqui, pode se manifestar. O espírito que bateu no K2, que tocou no K2. Se tiver aqui presente ainda, pode se manifestar. Pode vir, pode se manifestar. Oi, boa noite. Quantos espíritos temos aqui? Só eu? Sim. É homem, é mulher? Mulher? Você poderia falar seu nome para nós? Não entendi. Cláudia? É isso? Sim. Foi Cláudia, né? Que falou. Sim, ela foi Cláudia. Cláudia, você que desencarnou aqui, o corpo que foi encontrado aqui, é o seu? Sim, eu posso. Sim? Sim. Oi, sim. Sim, é o meu, né? Sim. Você desencarnou aqui, Cláudia, ou foi em outro lugar? Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Cláudia, você poderia falar para nós o que aconteceu? Que você veio parar nesse lugar? Foi ele? Foi. Foi. Você lembra, Cláudia, que ano que foi que aconteceu isso? Sim. Sim? Você poderia falar para nós? Sim. Vamos lá. Dois mil... Não. Dezen... Dezenove. E dezenove, foi isso? Sim. Foi bem recente, né? Foi. Foi. Bem recente, ela disse. Foi. Foi. Cláudia, pode ficar calma. Eu estou te ouvindo. O mentor já chegou, porque a Cláudia está muito nervosa. Sim. Pode ficar calma. Nós estamos aqui para te ouvir. Vamos te ajudar. Ela está pedindo ajuda. Você ainda sente dor? Sim. Você ainda sente dor? Mas você está sentindo dor. Trauma, né? Cláudia, você poderia contar para a gente o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu contigo? Sim. Por que que ele tirou sua vida? Sim. Ele era um maníaco. Ele era um maníaco, é isso? Sim. 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 Ele já tirou a vida de outras mulheres também? Sim. 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 Ele já tinha o costume de fazer isso. Sim. Você lembra como é que você conheceu ele, Cláudia? Sim. Por aplicativo. Ela disse que conheceu ele por aplicativo. Sim. Sim. E você confiou nele? Sim. Ela confiou nele. Cláudia, é sua amiga que estava contigo, que pediu sua investigação. É, ela tá aí. Tá, tá aí, ela tá vendo. Ela tá aí. Sim, ela tá dizendo que ela não tem culpa. Ela não tem culpa, né, do que aconteceu contigo. As pessoas culpam, né, diz que ela deixou ela sozinha. As pessoas culpam que deixou ela sozinha. Mas ela não tem culpa, ela tá dizendo. Ela tá dizendo que você não tem culpa. Sim, não tem. Depois que ela foi embora, foi que aconteceu isso? Sim. Você chegou aí na casa dele, em algum lugar? Ela não chegou, ele não chegou nem levar. Ela tá dizendo que ele ria muito dela. Ele tá preso, né, segundo a investigação. Sim, ele tá preso. Ele foi preso. Acharam ele. E fica lá, né, por muito tempo. Será que ele tá preso por mais crime ou só pelo seu? Ele tem mais, ela disse, mas... Ele tem mais, ela disse, mas... Também não sabe, né? Só sabe que ele tá preso. E descobriram que foi ele, né? Através de... Através de... Através de câmara. Através de câmara, descobriram. Ela disse que ele ria tanto, enquanto arrastava, enquanto amarrava ela. Me arrastou por muito. Foi bastante, né, o pedaço que mostraram também pra nós. Que tava nos jornais. Mais de dois quilômetros arrastada. Aqui no meio do mato, me jogaram no mato. É isso que eu estou dizendo, Cláudia? E ele... Ele abusou dela. Depois... Depois de morta, ele ainda abusou dela. Ele abusou dela depois... Sim. Depois que tirou a vida dela. Tem um nome pra isso, né? Eu não sei falar, mas tem. Ele não fez nada com ela em vida. Fez depois de morta. Sim, mentor. O mentor tá consolando. O mentor tá calentando ela. Sim. Pra parar de fazer pergunta, mentor. É isso? Sim. 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 Sim, falar sobre o perdão? Sim. Cláudia, você perdoa ele pelo que ele fez contigo? Sim. O mentor tá... O mentor tá... Você consegue perdoar ele, Cláudia? Sim. Sim? Foi isso que ela falou? Sim. Sim. Sim, perdoa. Você quer pedir perdão pra alguém, Cláudia, também? Quero. Quero. Pra sua amiga? Pra sua amiga? Pra minha família, também. Ela disse. Pra minha mãe, pra amiga. E? Pra Deus, também? Sim. Você tá falando que era uma filha desobediente? É isso? Não tá dizendo que era uma filha desobediente e pagou carma. Não tá falando pelo mentor. Quantos anos você tinha, Cláudia? Você lembra? 18 anos? Ia fazer ainda? Foi isso, vó? Não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Foi 18? Não. 16, né? Foi isso? Entendeu, vó? Não. Foi 16 anos? É isso, Cláudia? É 16 anos que você tá falando? É 16 anos. Tava entendendo direito. Amiga dela tá confirmando. É isso? Amiga dela tá confirmando. 16 anos mesmo. Amiga dela tá aqui, gente. e ele tá comendo. Cláudia, nós queremos te encaminhar. Nós viemos aqui pra te encaminhar. Pra que você encontre a paz. Pra que você vá pra um tratamento. Deixa esse lugar. Você ficou aqui por quê, Cláudia? Você lembra? Eu ouvi sim Acha que sim? Você consegue lembrar? Não conseguiu sair Ela demorou para aceitar Ela demorou para aceitar Que não está mais entre nós É isso? Você não aceitava o desencarno? É isso Por isso que ela ficou Nós queremos te encaminhar para a luz Você aceita ser encaminhada? Deixar esse lugar Ir para um tratamento Sim, mentor? O Brau Ele está explicando para ela aqui Você gostaria de ser encaminhada, Cláudia? Para a luz Sim, ela disse que gostaria Ela está agradecendo nós pela ajuda Não precisa, Cláudia, agradecer Está vendo uma luz? É isso, Cláudia? Você está vendo uma luz? Muita luz Ela disse que está vendo muita luz A luz forte Vocês têm uma luz muito forte? Sim 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 Com mentor também Sim Você segue o caminho da luz com o mentor Ele vai lhe guiar Sim, mentor? Já está preparado? Sim 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 Ela está tão emocionada, né? Não para de falar agora Que ela aceitou, né? Ela aceitou E ela está agradecendo muito Ela está agradecendo o mentor Está agradecendo nós Ela disse que viu nós chegando Eu vi que na hora que vocês chegaram Está bom, Cláudia Imagina É o nosso trabalho Sim Sim, mentor Podemos encaminhar então? Sim Sim Acender vela E colocar água também Então nós vamos encaminhar ela Vamos desligar aqui os aparelhos, né? Vou pegar a vela aqui E vamos encaminhar ela Vamos orar para encaminhar nossa irmã Para que ela encontre a paz Para que ela encontre a luz Vamos orar por todas as pessoas Que estão precisando Vamos orar por todos os espíritos Que estão na escuridão Que estão precisando ser encaminhado Vamos orar por ela E por todos nós Nós orando por vocês Vocês orando por nós Um orando pelo outro Vocês que comentam lá Comentam bastante Vão conversando entre vocês Vão orando um pelo outro As pessoas estão muito carentes de oração Muito carentes de amizade Muito carentes de atenção Muito carentes de oração Esse nosso canal É um canal de amigos É um canal de família É um canal que um ajuda o outro E nós somos muito felizes Para poder fazer esse trabalho Então vamos orar Vamos encaminhar nossa irmã Para que ela encontre a paz Para que ela encontre a luz Uma jovem Que sofreu muito Aqui na terra Um espírito Que continua sofrendo Que agora Vai descansar Vai ser tratado Vai para o tratamento Vai cumprir O seu destino final Nós acreditamos Em destino do espírito Cada um tem a sua missão Uns Volta a encarnar de novo Outros não Outros já estão Ficam pronto Para ser anjos De luz Para ser nossos mentores Então vamos orar Para encaminhar nossa irmã Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quanta luz Quando assim Em prece Minha alma Cresce Aos olhos De Jesus De Jesus De Jesus De Jesus De Jesus De Jesus Aos olhos Aos olhos Inscreva-se Obrigado.